Olá amores, tudo bem? Feliz Páscoa pra vocês Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu bem sei que o meu futuro E está nas mãos do meu Jesus que vivo está Ele vive, gente! Todo aquele que crer nunca estará só Gente, tem coisa mais maravilhosa que isso? Tem não, né? Não tem! Ele vive, então eu estava pensando no vídeo pra gravar pra vocês hoje Eu não estava a fim de gravar vlog porque eu tenho gravado muito vlog ultimamente E amanhã eu vou gravar, começar a gravar vlog de novo, eu acho que é vlog de novo Então como hoje é Páscoa, eu queria dividir com vocês o almoço que eu vou fazer pra minha família de Páscoa Não vai ser nada muito bar, mas eu queria ter a presença de vocês comigo Vou fazer o almoço e vou fazer um bolo, de aquele bolo de cappuccino Com um toquezinho de café Pra ficar com um aroma assim mais amarguinho, sabe? Puxado com café e chocolate, gente Combina demais da conta, né? Até maçaneta de porta é bom Com chocolate e com café, vamos combinar Então eu queria dividir isso com vocês Queria a presença de vocês aqui comigo neste domingo de Páscoa Pra gente celebrar junto a ressurreição do nosso Deus maravilhoso Vem comigo, eu vou começar pelo bolo Vou colocar o bolo pra assar Que horas são agora? Deve ser... Minha vez, as horas pra mim, por favor 10h46 10h46 Então, como ninguém tem compromisso à tarde Não tem nenhum problema se a gente atrasar um pouquinho Passar um pouquinho do meio-dia Afinal, em dias comemorativos e fim de semana Almoço tem que sair tarde Mas não fica muito tarde, não Então vamos lá Eu vou começar a bater o bolo Vou colocar o bolo pra assar E aí eu começo a mexer com o almoço Bora lá, meu povo Olha só Aqui eu já separei até a batata pro almoço Vou deixar aqui Aí depois que eu colocar o bolo no forno A gente vai mexer com essa batata aí Então vamos lá Vou fazer esse aqui Caputino Eu nunca comi esse bolo, gente Mas eu tô com uma ideia legal pra cobertura dele Dá pra imaginar que tem chocolate, né gente? Então tá O chocolate não vai faltar Ainda mais que hoje é Páscoa O chocolate não é tudo na Páscoa Mas é uma coisa que adoça a nossa Páscoa, né? Pra comemorar a ressurreição do Senhor Então vamos lá Três ovos Três... Vamos fazer aqui o que a embalagem pede, né? Três ovos Três... Dois terços de leite E três colheres de manteiga e margarina Eu não vou bater no liquidificador, não Vou bater aqui Pra não fazer muito barulho Porque o Roberto tá dormindo Gente, eu dormi tão bem essa noite É tão bom a caminha da gente, não é? Passear e ir pra outros lugares é muito bom também Mas dormir na nossa cama Não tem preço Então vamos aqui com a margarina agora Três colheres Uma... Duas... Três... Três... Agora os ovos Vou arriscar lá, gente Ui! Vou arriscar de novo, gente Não façam isso Que isso é muito arriscado Você pode perder toda uma receita Já aconteceu comigo várias vezes Mas... Vamos de novo Uuuu! É! Deu tudo certo! E agora vamos dar uma amassada nisso aqui Uma misturada nisso aqui E vamos colocar o leite Aí o leite eu vou colocando aos poucos E misturando Até criar a textura que eu quero Que eu gosto Nem sempre eu sigo exatamente Aquela quantidade que tem lá De leite Geralmente quando eu bato no liquidificador A massa de bolo Eu uso mais leite do que a... A embalagem pede Porque no liquidificador Às vezes precisa ficar mais líquido Pra bater melhor, né? Ui! Tá saltando aqui Peraí que o marco já resolveu esse problema Soltando aqui os serrinhos Colocar mais um pouquinho de leite Hum, gente O cheiro dele é bom Nossa, o cheiro dele é maravilhoso Pra quem gosta de caputino É cheiro de caputino Mesmo Quando eu vi esse bolo lá Quando eu mostrei nas compras Vários de vocês falaram Que ele é bom, né? Que já comeram Que ele é muito bom Eu nunca comi É a primeira vez Ui! Derrama não, Madá Faz maleca não Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que massa Tchau, tchau Gente, o bolo já tá pronto Já sua, é rapidinho, né? E a batata também já tá de... Achei, achei Um, dois, três O bolo já tá pronto O frango já tá aqui Ele ainda tá congelado Mas é assim mesmo que eu faço Eu tirei já tem um tempinho Mas não descongelou completamente Mas não tem problema E a batata também já tá aqui descascada e cortada Então vamos começar pelo frango E depois do frango Eu vou fazer aquele frango O mesmo frango que eu faço Todo mundo pede pra eu ensinar Deixa eu levantar vocês aqui um pouquinho Assim... Que eu gravei semana passada Mas aí perdi o vídeo, né? Então vamos começar de novo Só que hoje eu vou fazer sem mandioca A diferença é que aquele dia eu coloquei mandioca Hoje eu vou colocar mandioca Eu não coloco óleo, gente Não coloco óleo Eu coloco o frango assim Do jeito que ele tá aqui Na panela E tempero ele lá mesmo Se quiser temperar ele fora, pode Mas eu acho mais prático fazer assim Se eu conseguir que essa panela pegue pressão Vai ser mais rápido Se eu não conseguir Porque essa panela tá me dando um baile Todo dia que eu vou usar Entendeu? Da última vez, acho que foi sexta-feira Eu fui usar, ela não pegou... Quinta-feira Ela não pegou pressão de jeito nenhum Mas eu fiz assim mesmo Aí aqui eu coloco agora o temperinho Aquele tempero caseiro, ó Mais ou menos duas colheres dessa aqui Acho que já tá bom Então mexidinho Vou colocar mais um pouquinho Porque aqui tem cebola Alho Coentro Um pouquinho de pimenta do reino Cominho Pra ficar um gostinho bem bom Coloco o vinagre também Quem quiser pode substituir o vinagre pelo limão E sal O salinho é bom Pouco Porque no tempero já tem sal, né? Então eu vou colocar essa quantidade aqui Aí depois eu provo Se não tiver tão bom O sal eu coloco mais um pouquinho E... Um toquinho que não pode faltar Que eu sempre uso É o açafrão Né? Não falta aqui em casa o açafrão, gente Quando acaba eu já falo Vamos comprar Esse aqui é o da Fátima Que ela mandou pra mim Vou colocar um tiquinho Mais um tiquinho Tá bom Vou colocar um tiquinho Dá uma tiquinha Agora vem um pouquinho de água Não precisa ser muito Porque o frango tá congelado O frango tá congelado Ele vai liberar muita água aí, né? Dá um tiquinho de água Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de açafrão Que com a amada as coisas funcionam assim É no olhômetro mesmo Vai colocando Vai vendo se tá bom Coloca mais um pouco Agora eu vou provar um pouquinho do sal Hum, acho que tá bom o sal Esse gostinho de vinagre, gente Dá um toque tão bom Pronto, tá lá, ó Agora eu vou tentar fechar a panela Pra que pegue pressão Se pegar pressão Eu vou deixar três minutinhos E vou desligar E deixar o vapor sair sozinho Sem tirar o vapor manualmente Essa minha panela Ela é muito chique Eu tenho usado isso aqui E ainda assim Entendi que ela não funciona Pra você ter noção Mas logo logo Teremos panela nova, gente Nessa casa De pressão Das outras também Se Deus quiser E Ele quer Né? Facilitar a nossa vida Logo logo Então eu tô precisando mesmo Trocar minhas panelas Algumas eu vou guardar As maiores que eu uso menos Eu vou guardar E essas aí eu vou dispensar Então tá, gente Tá lá Vamos ver se vai pregar pressão Enquanto isso Eu vou colocar a batata Pra fritar E vou fazer o arroz 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, como eu havia previsto, não pegou pressão a panela Pelejei, 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 não consegui Acho que essa panela aqui pra pressão já era Então, tá indo assim sem a pressão mesmo Demora mais um pouquinho, mas vai dar certo O frango é fácil de cozinhar, né? Olha lá a cor maravilhosa que já tá, gente Aí se você quiser com caldo, você coloca mais água Se você quiser mais sequinho, você deixa água secar Aí vai só pingando a água pra ele ir cozinhando e dando uma fritadinha boa Ele ainda não tá cozido, tá? Eu vou colocar aqui... não, vou deixar secar mais um pouco Aí depois eu coloco mais água e vou colocando água Até eu perceber que ele tá totalmente cozido E a batata já tá aqui no ponto de tirar também O arroz tá no fogo E aí 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 Gente, olha só Ó, secou completamente a água Tá vendo, ó Olha, olha que lindo que fica, gente Ó Aí Eu ainda vou colocar mais água Vou colocar mais uma água lá É bom que vai pegando esse queimadinho do fundo também Vai tudo ficando bem agradado ao frango Tudo dá gostinho Tudo dá sabor Desde que não seja queimado mesmo, né, gente? Ali é só aquele grudadinho que fica Do próprio... Da própria gordura do frango que solta Porque tem alguns pedaços aqui Tem até a pele, né? É como é frango passarinho Aí eu vou deixar ferver de novo Secar de novo E vou ver se vai ficar bom Olha lá, gente Eu acho que já tá bom Agora eu vou jogar só Um cheiro no verde aqui Mais um pouquinho Olha lá Pra dar um gostinho a mais Ó Ó, 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 ó E se quiser pode deixar secar mais Deixar ele ficar mais douradinho ainda Mas eu acho que já tá bom Oi, gente De unhas feitas agora, ó Aproveitei pra fazer a unha Gente, já tá noite Já deve ser quase oito horas da noite Por aí E eu deixei pra fazer o recheio do bolo Pra gente comer agora Porque depois do almoço Bom, Páscoa, né? As crianças ganharam um monte de besteira Gostosa Chocolate, pirulito, pipoco Um monte de coisa Esse ano Acho que já é o segundo ano Que a gente não compra ovo de Páscoa aqui, gente Nessa casa Porque os ovos de hoje em dia Não valem nada É só preço E uma lâmina de chocolate Então Acho que já tem dois anos Que a gente não comprou Mas eles ganharam O Heuber comprou um Montou um kitzinho Pra cada um Com pipoca Com uma barra de chocolate Com as coisas que eles gostam, sabe? E eles comeram bastante Então eu deixei o bolo pra agora Olha, acabei de desenformar Vou deixar ele assim Virar normal A iluminação não vai ser mais a mesma, né? Do que a de meio-dia Não vou molhar Porque eu quero provar esse bolo Assim como ele é E vou fazer o recheio aqui De brigadeiro Só que eu vou dar um toquinho De café nesse brigadeiro Entendeu? Então aqui vai Uma caixinha de leite condensado Estive até pedindo primeiro Uma caixinha de leite condensado Vou colocar Uma colher de margarina Mais um pouquinho É porque essa colher Ela é grande, né? Só uma tá bom Quatro colheres de chocolate em pó Ou achocolatado Aqui no caso é achocolatado Quatro E, gente, olha só Aqui eu tenho café solúvel Tá vendo? Aquele nesse café Eu esquentei aqui Tá bem quente Um pouquinho só de leite, ó Tá vendo? Só um pouquinho Pra dissolver Esse café E vai ser só um pouquinho De café também É só pra dar um gostinho Porque nesse café Geralmente é bem forte, né? Então vai ser só um pouquinho Aí se dessa vez Eu achar que poderia ter sido mais Na próxima eu coloco mais Vou colocar isso aqui, ó A beiradinha da colher De sobremesa É mais ou menos Uma colherzinha de café Vou colocar lá pra dissolver Será que pode colocar mais? Gente, deixa eu provar aqui Peraí Acho que dá, viu? Pra colocar mais um pouquinho Pra arriscar Vou colocar mais um tiquete, ó Porque o leite condensado Ele é bem doce Então acho que vai anular um pouco Esse amargo Gente, eu amo chocolate amargo Amo, 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 amo Ó, ficou mais escurinho agora Tá vendo? Deixa eu ver É, agora eu acho que tá bom Agora apertou um pouquinho a língua E vou jogar aqui no meio também E vou fazer o brigadeiro normalmente Bora pro fogo Bom, eu acho que tá bom, olha Esgrudando com o som da panela Ó Acho que agora vai Tá bom A delícia é uma delícia Olha Que judiação Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho E a gente vai comer Isso aqui eu vou guardar pra amanhã As Summit Oi 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 Então vamos provar, gente? Estou super curiosa para comer esse bolo Cappuccino, nunca comi Ó, um pouquinho de bolo, um pouquinho de recheio Hum, vamos ver Gente, muito bom Porque ele quebra aquela coisa enjoativa De bolo de chocolate com o chocolate Tem o que de chocolate, tem o que de café Delicioso, gente Compre aí Bolo Cappuccino da Flashman Acho que é essa a marca Vale super apena, ele é delicioso Eu não molhei, geralmente eu gosto de molhar o bolo Com um pouquinho de leite, mas eu não molhei Porque eu queria ver o gosto, né Porque podia anular um pouco do sabor do bolo Nossa, mas gente, não é nada enjoativo Você come o bolo inteiro Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Quis compartilhar esse dia com vocês O meu almoço ficou maravilhoso Todo mundo comeu Todo mundo gostou Hum, tava bom E agora a noite a gente faz bolinho de Cappuccino Com cobertura de brigadeiro de café Que tal Que Deus ressuscite no coração de cada um de vocês Nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe cada um de vocês Ele está vivo e ele reina no meio de nós E esse é um dia muito especial Feliz Páscoa Eu sei que esse vídeo vai pro ar só na segunda-feira Mas tá valendo, tá bom? Fico por aqui Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau O Heber não vai comer desse bolo Porque na hora que eu tava fazendo de manhã Ele falou que não precisava Porque os meninos já iam comer muito chocolate Eu falei, preciso que eu quero Então ele não vai comer Tchau, tchau Tchau, tchau